Beija, beija! De língua! É de língua, só vale de língua! Isso, bode, mete o linguão! Não, devolve, devolve ele, devolve ele que já valeu já, toma o dinheiro. Devolve ele, devolve ele. Não, devolve, devolve, devolve ele. Boa aí, ó. Toma! Bota pro fio, viu, viu, moleque? Bota pro fio, viu, viu, moleque?